fala galera beleza lennon aqui com mais um vídeo do canal é primeiramente já queria agradecer a todo mundo que participou dessas salas geral participou muita gente chegou junto aí nós jogamos umas cinco salas não mais umas sete salas aí mais ou menos o nome da galera que participou está passando aí embaixo queria agradecer primeiramente a eles que estão sempre participando aí com a gente estão sempre acompanhando o canal acompanhando a page se ligando aí sempre nas nas salas que a gente está criando sala surpresa sala com inscritos live que agradecer muito vocês segundo eu queria agradecer também aos nove mil inscritos galera muito obrigado mesmo de coração nove mil inscritos é muita coisa pra mim é espero crescer ainda mais é com 10k de inscritos é eu fiz até uma enquete lá na page o pessoal votou e vai ter um prêmio de 140k não sei como é que eu vou fazer o evento ainda mais o evento de 10k vai ser 140k de zp pra quem ganhar é isso aí galera 140k de zp vai ser muito da hora muito top mesmo essa sala aí foi só zoando mesmo foi a primeira sala é joguei com vários tipos de armas diferentes joguei sniper joguei com aquela jack rama ali acho que até joguei com a crise também joguei com a royal joguei com a wm red dragon consegui varar acho que eu fiz uns 44 que usei da wm red dragon é varado e o red shot no caso e é isso que eu queria trazer eu quero sempre trazendo salinha aí com vocês pra aproximar mais vocês e a gente está elaborando uma nova série vocês podem até votar aqui embaixo no comentário comentar o que vocês acharam do seguinte a série é o seguinte eu e os inscritos versus o meu clã como é que seria eu iria escolher 44 inscritos no meu canal e ia e seria x5 no caso contra cinco caras do meu clã entenderam mais ou menos como é como é que eu ia fazer escolher a gente jogar contra o meu clã a intenção era ver quem ganhava o clã ou eu e os inscritos eu tô pensando tô elaborando essa idéia aí não sei como é que eu vou escolher ainda é quem curtiu essa idéia aqui quer participar é deixa nos comentários aí eu quero hashtag eu quero pronto pode ser vou até colocar aí é hashtag eu quero como é que vocês têm que colocar aí você vem eu vou escolher não sei como ainda vai ser eu e mais quatro de vocês contra cinco do meu clã acho que vai ser bem legal é uma é uma é uma coisa bem diferente eu nunca vi uma série desse tipo ainda no crossfire se tem eu não sei mas eu particularmente nunca vi vou tentar trazer isso aí pra vocês e eu espero que vocês gostem é o canal tá crescendo pra caramba é a quantidade de visualização está crescendo pra caramba a quantidade de likes tá crescendo pra caramba a média de likes tá praticamente 200 likes por vídeo tá muito bom e a quantidade de visualizações por dia tá dando a média de 1500 pra cada vídeo por dia no primeiro dia já isso tá pra mim show de bola cara queria agradecer muito a vocês e é isso aí era isso que eu queria trazer é vou deixar esse vídeo rolando aí nessa salinha as outras salas que eu fiz eu vou pegar mais uma sala dessa e vou postar esse vídeo acredito que vou postar o amanhã domingo na segunda-feira vou pegar outro vídeo eu achei que ficou legal também as salas de hoje foram muito legais muito muito proveitosa e é isso aí tamo junto eu queria mandar um salvo clã germany que compareceu nas salas aí uma galera aí salve pra vocês aí salve pra essa galera toda aí que sempre acompanha pra você que tá assistindo que não é inscrito se inscreve no canal pra você que é inscrito mete o dedo no like é isso aí tamo junto galera vamos acompanhar esse restinho da sala aí deixa o teu like fui se tu puder compartilhar cara se tu puder chamar um amigo pra pra jogar com a gente nessas salinhas que a gente cria aí seria muito interessante cara vocês é que fazem o canal crescer eu já disse isso várias vezes e é isso aí fui e aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.